A polêmica aqui é a expulsão que o Donizete, que o Fael Lima disse que foi injusta, e o Donizete está na bronca. Que expulsão foi aquela? Eu acho que não vi ele chegando ali, eu acabei de ir no carrinho mais forte, mas acho que não pegou não, acho que era no mínimo amarelo, acho que exagerou. Mas já passou agora, agora é pensar na Libertadores e depois pensar no Cruzeiro aí. Você é foco no Santa Fé então? Com certeza, a Libertadores é o foco sempre. Tem um jogo difícil em casa, e tenho certeza que vamos fazer um grande jogo, totalmente diferente de hoje. Hoje foi atípico, ninguém conseguiu ir bem, mas vamos esquecer que quinta-feira tem mais aí e a gente vai reverter isso aí.